Quando a gente para pra falar sobre fliperama, arcades, existem alguns jogos que nunca ficam de fora dessa conversa. Por exemplo, Street Fighter, The King of Fighters, Final Fight e claro, um que sempre tá ali, Cadillacs e Dinossauros. Eu tenho certeza que quando você tá conversando com seus amigos, vocês falam desses jogos, eu sei, muitos outros também. Esse vídeo eu dediquei pra trazer algumas coisas pra vocês sobre Cadillacs e Dinossauros que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então fica comigo até o fim do vídeo e eu já aproveito aqui pra dar aquele aviso. Galera, seguinte, vocês podem falar Cadillacs e Dinossauros, Cadillacs e Dinossauros ou Cadillacs e Dinossauros, que é como eu vou falar durante o vídeo inteirinho. Eu sou o Kleber, seja muito bem-vindo, você está no canal da Warpzone. Cadillacs e Dinossauros é um jogão lançado lá em 1993 pros arcades. É claro que a Capcom, muito esperta, ela fez o registro da marca um ano antes. Em 1992, já constavam registros de Cadillacs e Dinossauros, mas o jogo mesmo, de fato, foi lançado em abril de 1993. Esse é o registro oficial no site da Capcom. Foi quando saiu essa belezura nos fliperamas. A história do jogo se passa no século 26, lá no ano de 2513. Nessa época aí, os humanos e os dinossauros, eles coexistem, ou seja, eles convivem lá. A gente sabe que nem sempre esse convívio é dos melhores. Depende aí, se o dinossauro estiver meio alaranjado, corre ou solta a porrada. Mas eles coexistiam lá em 2513. Cadillacs e Dinossauros era um daqueles fliperamas que tinham mais de dois controles. Nesse caso, eram três controles. E você podia escolher entre quatro personagens. Na hora da escolha, você tinha a opção de escolher o Jack Terenc, a Hannah Dundie, Mustafa Cairo e o Meso Bredovic. Esses quatro personagens estavam disponíveis pra você jogar com um, dois ou três players. E um dos detalhes mais conhecidos, mas que vale muito a pena a gente relembrar aqui, é que Cadillacs e Dinossauros no arcade foi baseado numa história em quadrinhos. A HQ se chamava Xenozoic Tales, que pra gente aqui, vamos falar, Xenozoic Tales era a HQ que foi baseado no jogo Cadillacs e Dinossauros do arcade. E já que a gente tá falando de Xenozoic Tales, existem alguns detalhes que a gente precisa conhecer sobre essa HQ aí. Começando pela história em quadrinhos ter sido criada por um cara chamado Mark Scoot, lá em 1987, durando até 1996. Teve a publicação de 14 números, ou seja, saíram 14 exemplares de Xenozoic Tales. A história, ela foi publicada por uma editora pequena na época, chamada Kitchen Sink Press. Mas depois, a Marvel republicou a Dark Horse e também entre outras editoras. Existe um ponto muito interessante que vocês estão vendo aí na tela, eu tô mostrando agora, que é a comparação de alguns sprites, alguns personagens, algumas localidades no jogo de arcade, com a HQ. A gente consegue perceber que existe sim muitas e muitas referências que estavam lá na história e se mantiveram pro jogo de fliperama e algumas coisas que mudaram também. E aí, nesse momento, você deve estar pensando aí, Clebão, eu sei, tem o jogo, tem a história em quadrinhos, mas também tem aquele desenho lá, vai falar disso? Vou, vou falar agora. O jogo, ele saiu em 93, em abril. Porém, em setembro, foi lançado também uma série animada. Essa série animada, ela foi produzida pra rede CBS, a rede de televisão lá nos Estados Unidos, mais especificamente pra CBS Kids. Porém, a série animada não tem relação direta com o jogo de arcade, não. Ela foi baseada também, assim como o jogo, na história em quadrinhos. Porém, teve um outro produto interessante lançado nesse meio aí também. A gente falou aqui, ó, teve o lançamento do jogo de arcade, do desenho, todos baseados aí na HQ. Mas teve outro produto baseado na HQ também, que foi um RPG. Esse RPG saiu até antes do jogo, tá? Lançado em 1990, pela Game Designer's Workshop. Era um livro de 144 páginas. Um ambiente de RPG, todo baseado na história da HQ, Xenozoic Tales. E quem tá pensando que o jogo parou aí no arcade, tá totalmente enganado. Teve uma continuação... Opa, não, calma lá. Não foi continuação, mas teve sim um segundo jogo do Cadillacs Dinossauros, chamado The Second Cataclysm. Esse jogo foi lançado em 1994 pra Sega CD. Em 1995 pra computador, pra MS-DOS, se não me engano. E ele é baseado também na HQ, Xenozoic Tales. Não tem relação com o primeiro jogo, o lançado no arcade lá em 93, tá? Mesmo porque foi outra produtora. A gente tá falando aqui de um jogo de tiro, no estilo FMV, full motion vídeo, que não lembrei nada, aquele jogo de beating up, que a gente conheceu em 1993, lançado pela Capcom. Aqui, o lançamento foi feito pela Rocket Science Games. Esse jogo é diferentão. Não recebeu boas críticas na época e até hoje. Quem não conhece, tem um pessoal que quando encontra, pensa... Nossa, teve um lançamento de Cadillacs e Dinossauros pra console, mas aí cai do cavalo, porque não tem nada a ver. E claro que não podia ficar de fora aqui, eu quero contar pra vocês duas curiosidades sobre esse The Second Cataclism. De verdade, separei duas coisas aqui muito interessantes. A primeira delas diz respeito ao Elon Musk. É isso mesmo, eu tô falando daquele bilionário, o CEO da Tesla. Ele trabalhou no jogo Cadillacs e Dinossauros The Second Cataclism, programando junto com o time de desenvolvimento. Tanto que o nome dele aparece lá nos créditos do jogo. É muito interessante isso daqui. A outra curiosidade com relação ao The Second Cataclism é que ele era um jogo que estava sendo desenvolvido pra 3DO. Tanto que foi anunciado na E3 de 1995. Essa E3 mesmo, que a Sony chegou e lançou aquela clássica 299, que frase, né? Nessa E3 teve ali o anúncio de The Second Cataclism, o Cadillacs e Dinossauros pra 3DO. Que foi cancelado, não foi pra frente. Por motivos óbvios, né? Não teve o lançamento aí pra 3DO. E pra quem pensa que Cadillacs e Dinossauros no arcade roda numa CPS-1, tá enganado. Ele não roda nem numa CPS-1, nem numa CPS-2, claro. Quando ele foi lançado, a Capcom tinha produzido uma versão variante da CPS-1, que eles nominaram como CPS-Dash. Que tinha algumas melhorias, principalmente no quesito de áudio, de som. Então, Cadillacs e Dinossauros foi lançado pra placa CPS-Dash da Capcom. E se tem uma coisa que eu gosto muito é de encontrar referências de outros jogos quando eu trago uma lista de curiosidades aqui pra vocês. Cadillacs e Dinossauros não é diferente. Existem algumas referências, separei duas aqui bem legais. A primeira delas, eu tô falando do personagem Bludge. Aqui no ocidente, porque lá no oriente ele se chama Phantom. Ele lembra muito o Blanca. Isso é inevitável. Quando você jogou pela primeira vez, se você já conhecesse o Street Fighter 2, certamente você viu esse personagem e identificou na hora essa semelhança. O Bludge, ele é um humanoide criado pelo doutor Simon Fassenden. Ele não existe na HQ. Ou seja, é muito provável que ele foi criado pro jogo como uma pura homenagem ao Blanca de Street Fighter 2. Mas não para por aí não. Tem outro personagem também. Quando a gente chega no quarto nível, a gente tem o chefe desse nível lá. O nome dele é Slice. E ele claramente é uma homenagem ao chefe Rolento lá de Final Fight. Quem tinha jogado Final Fight já na época, percebeu isso na hora também. É tão evidente quanto a homenagem ao Blanca. Um outro ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, se não passa batido, quando a gente começa o jogo, logo no início da primeira fase, quando o seu personagem escolhido, ele tá no canto esquerdo da tela e aquele monte de inimigo meio que te provocando, falando, ó, vou te pegar lá no final da fase. Nesse ponto aí, aparece o chefe da fase, que é o Vice. Se você perceber, nesse momento, ele tá com as roupas azuis e os cabelos também. Porém, quando você passa a fase inteirinha, lá no fim, ele vai aparecer com a roupa roxa e o cabelo loiro. Existem aí algumas possibilidades. O que pode ter acontecido? A galera se confundiu na hora de usar o sprite do Vice e usou o sprite errado. Ou esse personagem que aparece ali não é o Vice, e sim uma variante dele como inimigo de tela, que é o Walter, aparece durante o jogo, tá? Mas isso daí seria meio difícil de comprovar, porque geralmente a variante aparece depois que você derrota um inimigo, certo? Então é mais provável que tenha sido um erro mesmo, um deslize do time de produção aí, na hora que faz a apresentação do personagem. Então, o chefão dessa primeira fase, o Vice, aparece com as cores alteradas logo no início do jogo. Ah, falando em início do jogo, quem é rato de fliperama aí vai lembrar, mas esse é um detalhe que a gente tem que comentar aqui. Quando você tá jogando, se você ficar parado por muito tempo, aparece um cronômetro no meio da tela, um contador, falando assim, olha, você tem X segundos pra se mover. Caso você não se mova, aquilo lá vai dar um time-up e você vai perder uma vida imediatamente. Por que que isso existe? Muitos jogos de arcade possuem essa característica pro player não colocar uma ficha, ficar ali parado e não acontecer nada, ele não perder essa ficha e ninguém mais poder jogar. Então, em Cadillacs e Dinossauros, a característica é essa. Ficou muito tempo parado, aparece o contador no meio da tela. Você não se atentou pra isso e ainda continuou, você vai perder uma vida. E é claro que teve variante de nome também. Lançamento no Oriente, lançamento no Ocidente. A galera sempre mudava os nomes, não é? Com Cadillacs e Dinossauros, não é diferente. Aqui no Ocidente, a gente tinha esse nome, muito conhecido até hoje. Cadillacs and Dinosaurs. Legal. Agora, lá no Japão, o nome do jogo foi Cadillacs Kyôryu Shinseiki, que em uma tradução bem literal seria Cadillacs Dinosaurs of the New Century. E na China, o jogo se chama Dinosaur Combat. E não poderia faltar também pelo menos uma versãozinha pirata, aquelas bootleg. Então, na China, eles lançaram Cadillacs e Dinossauros piratinha com o nome de Dinosaur Hunter. Olha só que interessante. Tem até logo diferente e tudo. Aproveitar que a gente falou da versão japonesa, então vamos comentar algumas diferenças, porque tiveram algumas diferenças bem interessantes. Lá no Japão, quando saiu Cadillacs e Dinossauros, a gente teve, por exemplo, uma logo diferente. Mesmo porque, como eu acabei de comentar, o nome lá é diferente. Mas a gente teve essa logo totalmente repaginada para o lançamento no Japão. Os nomes de alguns inimigos são diferentes também. Por exemplo, o Ferris, aqui no ocidente, lá no Japão se chama Astro. Aqui no ocidente, o Butcher, lá no Japão, se chama Atomiki. Existem também alguns diálogos, monólogos, na verdade, que o personagem fala para si mesmo que não foram traduzidos aqui para o ocidente. Então, quando você joga Cadillacs e Dinossauros versão japonesa, você consegue perceber que em alguns momentos do jogo, o personagem fala com ele mesmo. E isso não está presente na versão ocidental de Cadillacs e Dinossauros. Um outro detalhe bem interessante também fica com relação à abertura do jogo. Em Cadillacs e Dinossauros, lá no Japão, existe uma sequência diferente da versão norte-americana. Assim como na versão norte-americana, existem duas sequências que não estão disponíveis na abertura japonesa. Falando em abertura, quando você tem aquela apresentação da build dos personagens, toca uma música. Está aí outro ponto que é diferente. A música que toca na versão ocidental é diferente da música que toca na versão oriental. E quer medir o sucesso de Cadillacs e Dinossauros lá no Japão? Em 1993, quando ele foi lançado, ele superou em número de jogatina em venda de ficha o jogo Warriors of Fate, que é o outro jogão, tá? Para vocês terem uma noção de como os japoneses gostaram de Cadillacs e Dinossauros. Ah, vale uma outra curiosidade bem rápida aqui. Esse jogo, Warriors of Fate, é outro jogo que a Capcom lançou na CPS Dash. Não sei vocês, mas quando eu estou querendo conhecer um pouco mais um jogo e eu descubro que ele tem sprites escondidos, nossa, eu piro nisso. Adoro saber o que os desenvolvedores largaram lá e pensaram que a gente nunca ia descobrir. Cadillacs e Dinossauros possuem alguns sprites escondidos ali também. A gente está falando, por exemplo, existem alguns inimigos, alguns avisos de tela, que eu estou mostrando para vocês agora. Esses são sprites disponíveis ali no jogo que não foram utilizados em nenhuma ocasião. Entre esses sprites tem uma coisa muito curiosa, que é um conjunto de avatares dos membros do time de desenvolvimento. Um deles, um desses avatares, é o Ryu do Street Fighter 2, bem estilizadão, muito legal, né? E isso gera uma lenda que até hoje ninguém conseguiu dizer se é verdade ou não. Por conta desses avatares estarem escondidos ali, algumas pessoas falam que isso seria utilizado durante um final secreto em Cadillacs e Dinossauros, mas já tentaram de tudo. Terminar o jogo com uma ficha só, sem perder vida, tentaram de tudo e até hoje não conseguiram descobrir como que seria possível fazer um final secreto que apresentasse em algum momento esses avatares. Então, ainda é um mistério. Talvez seja simplesmente lixo que deixaram pra trás durante o desenvolvimento. Sprite que sobrou? Deixa aí, ninguém vai descobrir mesmo. Curiosidade rápida aqui, existe uma versão fanmade de Cadillacs e Dinossauros lançada pra Dreamcast. O mais legal de tudo, tem lançamento físico disso daí. Pelo que eu vi, algumas análises, eu vi uma galera falando o seguinte, que esse port ficou meio lento, não tá tão legal não. Acaba sendo até pior do que a emulação do próprio Mami no Dreamcast, quando você usa o emulador pra rodar Cadillacs e Dinossauros no Dreamcast. Mas, interessante aí, é a gente ter físico, CDzinho, Win Kart, imagina só, Cadillacs e Dinossauros pra console na coleção. E já que a gente entrou nesse assunto aí, vamos encerrar o vídeo com a última curiosidade. Não tem port pra console de Cadillacs e Dinossauros. A gente sabe, a gente conhece. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Tanto que, sempre que a Capcom anuncia alguma coletânea, como esse, o Beat'em Up Bundle que saiu pra Xbox, Playstation 4, Switch também, a gente olha aquilo e fica esperando. Poxa, não tem Cadillacs e Dinossauros. A gente vê a galera reclamando, pedindo. A Capcom esqueceu na realidade. E como muitos de vocês sabem também, o impeditivo aí é o licenciamento. Cadillacs e Dinossauros tem Cadillacs no nome. Tem Cadillacs no jogo. A General Motors, que é a dona dos direitos autorais de Cadillacs, ela cobra muito caro e até hoje não entrou num acordo que possibilitasse, fosse lucrativo pra Capcom trazer isso de volta. O que é uma pena. A gente vive sonhando em poder jogar, por exemplo, aqui em casa, de boa, no nosso Playstation 4, no nosso Xbox One, ou até no nosso Nintendo Switch, aquele velho e bom Cadillacs e Dinossauro, de forma oficial. Mas isso não é possível graças ao alto custo de licenciamento da General Motors. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Essas eram as curiosidades, as coisas, os pontos sobre Cadillacs e Dinossauros que eu queria trazer aqui pra vocês. Quem jogou nos anos 90 gosta muito desse jogo e eu tenho certeza, se identificou bastante. Conta aí pra mim, teve coisa que vocês não sabiam? E digo mais, alguma coisa que eu deveria ter falado e deixei de fora? Agora é a hora. Usa os comentários aí pra conversar comigo? Eu tenho respondido todo mundo, hein? Fechou? Então aproveita também, deixa o seu like, que isso ajuda muito ao YouTube saber que vocês estão curtindo o vídeo e aí vai pegar e vai sugerir esse vídeo pra outros fãs de briga de rua também. E mais, se você se inscrever no canal da Warp Zone, a gente vai saber que o conteúdo que a gente tá criando aqui tá sendo legal, vocês estão curtindo e vai motivar ainda mais a gente fazer o nosso trabalho. Aproveita e não sai do canal da Warp Zone. Nesse momento, o YouTube tá sugerindo alguns vídeos pra você continuar aqui com a gente assistindo o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui porque agora eu preciso trabalhar no próximo vídeo pra vocês. Um grande abraço pra todo mundo e tchau!